Ok, ok, o filho secreto do Gugu Liberato apareceu, é, a novidade agora na vida do Gugu Liberato, da família do Liberato, um senhor, um rapaz, se apresenta agora como filho, filho do Gugu Liberato, mas quando o Gugu Liberato fez esse filho, teria 14 anos de idade, veja. Mais um? Homem entra na justiça alegando ser filho de Gugu Liberato? De acordo com Léo Dias, um homem chamado Ricardo Rocha busca dentro da lei ser reconhecido como filho do apresentador. A mãe teria tido um envolvimento com Gugu nos anos 70 e teria ficado grato. O homem, que é comerciante, conta que sua mãe Otacília lhe contou que os dois teriam se conhecido em uma padaria próxima onde ambos trabalhavam. Segundo a ação, consta que Gugu trabalhava em uma imobiliária e ela, como doméstica, a moça é de origem japonesa. Ainda de acordo com a nota que teve acesso às informações contidas na ação, Gugu teria 14 anos e a gravidez teria acontecido entre 1973 e 1974. Ricardo nasceu sem ter registro do pai. Nos anos 80, Gugu Liberato começou a despontar na TV e foi quando a mãe de Ricardo Rocha contou que ele seria seu pai. Quando soube, ele teria deixado essa história de lado. Mas após a morte do apresentador, em 2019, e com a abertura do inventário do apresentador, Ricardo optou por abrir uma ação de reconhecimento de paternidade pós-morte. Ricardo Rocha pede na Justiça que seja feito um exame de DNA. Porém, segundo consta, a ação não teve nenhuma evolução até agora. Aguardaremos cenas dos próximos capítulos. Agora pensa a confusão que já vai ser esse inventário. Já tem os filhos, a mãe, teve o suposto namorado, tem ainda a família que está cuidando do inventário e agora um suposto filho. É um pesadelo judicial para qualquer família. Agora, me chama a atenção que esse filho nunca tenha procurado reconhecimento em vida, já que, pelo menos segundo o nosso VT, o que ele diz aí é que ele decidiu buscar o reconhecimento e pedir um exame de DNA após a morte do Gugu, após o inventário. Eu não sei, eu não sou o tipo de pessoa que deixaria para lá a oportunidade de conhecer meu pai. Entendo que um pai famoso, talvez fosse de difícil acesso, mas eu acho essa história um pouco esquisita, Nelson Rubens. Ô, Fefito, mas tem um detalhe importante também, né? Primeiro que essa história da padaria eu vou falar também. Agora, o Gugu foi dono de uma padaria na Rua Augusta, por sinal. Agora, veja bem, e se o rapaz, esse rapaz que se diz seria filho do Gugu liberato, se ele ficou sabendo só depois da morte do Gugu? Isso tudo vai ser levantado agora, porque tem um negócio do DNA, pode comprovar de várias maneiras. É, eu estava até com o celular aqui, ó. Falou aqui, ó, como que você prova depois de morto? Você pode pedir processos de investigação de paternidade, o pedido de exames de DNA em parentes consanguíneos do suposto pai. Então, ele pode pedir, então, para os filhos, para os irmãos, são três, né? São duas meninas e um menino. Então, ele pode pedir para esses parentes que a decisão é de DNA. Ele pode pedir, a justiça até determina. Agora, tem um detalhe, o juiz chega uma hora que não quer fazer DNA, não quer fazer, não quer fazer, está recusando muito fazer a comprovação, ele bate o martelo, então, o Gugu era pai do rapaz. É que nesse caso, segundo o VT, ele descobriu muito jovem que o Gugu seria pai dele e ele teria deixado para lá. Manteve o segredo. Mas o Gugu tinha 14 anos, é isso? O Gugu teria 14 anos quando... E o Gugu, nessa época, trabalharia numa imobiliária... Corretora de imóveis, exatamente. Uma corretora de imóveis e a mãe dele é empregada doméstica. Lembrando que o Gugu começou como contínuo no SBT, né? Ele era um estagiário, digamos assim, faz tudo. 14 anos, fazer filho também é estranho, né? Então, vamos lá. O que é isso?